Hoje é dia de Vienyavski. O violinista e compositor Henrik Vienyavski nasceu em 1835 em Lublin, uma cidade polonesa que na época era parte do Império Russo. O Vienyavski pertenceu a uma categoria de instrumentistas compositores, ou seja, são aqueles autores que escrevem para o seu instrumento, eles dedicam a energia criativa da composição para reforçar a sua carreira como virtuoso. A gente teve outros violinistas atuando nesse sentido, como o Paganini, ou como o Josef Joachim, ou por exemplo o caso do Bocherini, que foi um compositor que dedicou boa parte da sua obra ao violoncelo, que era o instrumento que ele tocava. Então o Vienyavski foi muito importante, foi um dos violinistas mais importantes do século XIX, mas hoje ele não é tão lembrado, embora ele tenha deixado duas obras muito importantes para violino e orquestra, dois concertos. Que tem melodias muito bonitas, porque ao contrário do Paganini, o Paganini foi um compositor que escreveu muito em função do virtuosismo, do brilho ao tocar. O Vienyavski privilegiava as belas melodias, escrevia obras com fluxo melódico mais lírico. Ele vai estudar a partir de 1843, imagine com apenas oito anos de idade, no Conservatório de Paris. E além desses dois concertos, uma obra lindíssima que ele escreveu, que é a legenda, ele escreve numa circunstância muito especial, ele estava noivo da Isabella Hampton, os pais dela eram contra o noivado, e ele escreve essa peça como prova do seu talento e como uma espécie de pedido simbólico de autorização do casamento. E eles então vão se casar em 1860. Então hoje, dia 10 de julho, aniversário do Vienyavski, bora lá no teu aplicativo de música. Eu diria pra você buscar um dos dois concertos pra violino que ele escreveu, que são muito bonitos, ou se você quiser uma peça curta, essa legenda pra violino e orquestra, que é absolutamente genial. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto